Alô, amigos ligados aí no Brava Connect, é isso aí galera, começou a conexão desse sabadão de tarde e verão aqui pelas areias da Praia Brava, temperatura de 27 graus por aqui, são 3 horas e 30 minutos nesse exato momento e a ondulação já começa a chegar por aqui, começou a melhorar as ondas por ali, mas antes de tudo galera, vamos sempre respeitar aí a sinalização imposta pelos nossos queridos guarda-vidas, porque prevenir é salvar vidas, vamos inventar de entrar na bandeira vermelha, que é local não adequado para o banho, bandeira amarela local com uma tensão redobrada e bandeira verde local apropriado para o banho, o que pode acontecer é de você encontrar uma bandeira lilás do posto de guarda-vidas, isso significa que temos a presença de água viva na água, então fica sempre a dica para observar a sinalização do corpo de bombeiro militar de Santa Catarina, você está chegando com a sua criança aí na praia, não se esqueça de passar no posto de guarda-vidas, identificar ela com a pulseira de identificação, colocando assim o nome da pessoa responsável e um telefone para contato, caso ela venha se perder aqui pelas areias da Praia Brava ou pelas praias aqui de Santa Catarina, fica muito mais fácil da nossa querida guarnição localizar o seu responsável e assim manter um verão seguro pelas areias aqui do nosso estado, olha aí, Praia Brava linda, maravilhosa para vocês, vem aparecendo ali um querido veleiro, é o veleiro não, é uma vela por ali, olha aí, o pessoal no apoio com o jet ali ao lado, virado, é verão, é isso aí, chegou na praia, pague sempre o seu ingresso, ajude a retirar o micro lixo da areia, essa é a única forma que a gente tem de ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações, e se você acabar encontrando aí um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, não se esqueça aí de entrar em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800-642-3341, vamos aí informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está, olha quem vem aparecendo por aqui, é o nosso querido arcanjo, ele mesmo, fazendo aí o monitoramento das nossas queridas praias, nossos queridos anjos da asa, é isso mesmo, o aeromédico passando aí dando assistência para toda a guarnição, parabéns ao povo de Santa Catarina, aí por todo o empenho na segurança do turismo e da população catarinense, olha aí, ótimo dia por aqui, você que não seguiu o nosso canal aí fica a dica, lembrando que o Brava Connection tem o apoio aí do Brasil, atacadista, economia todo dia para vocês, surf e gurus, o melhor portal de previsões das ondas do Brasil, escola Gracie Barra Praia Brava, isso mesmo, traga o seu filho para aprender jiu-jitsu conosco, Toque Especial Garden, Black Label Barbearia, Univali Penha, Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, então galera, fiquem aí conectados conosco, a qualquer momento aí eu retorno aí trazendo informações para vocês das areias aqui da Praia Brava e também de algum lugar aqui do estado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, aproveitar para comentar, compartilhar, deixar o seu joinha e vamos que vamos, tenham todos um ótimo sábado de sol por aqui, se beber não dirija e vamos que vamos, eu sou o Javi Raimuade, nas transmissões do Brava Connection, seu canal de surf e curiátil, melhor, a sua revista digital aqui de Santa Catarina, vamos que mambo e fiquem conectados conosco! E é isso aí galera, do lado direito do vídeo vai aparecer o ícone do Brava Connection, inscreva-se, do lado esquerdo vão aparecer dois vídeos, assista os nossos vídeos, compartilha e vamos que vamos! Tchau!